Alunos da rede estadual de ensino que estudam em áreas rurais vão ter um incentivo a mais para ir às aulas em 2009. Eles serão transportados em 1.100 ônibus novinhos que atendem as normas de segurança do governo federal. O contrato de compra das primeiras 630 unidades foi assinado nesta terça-feira em Cascavel com a presença do governador Roberto Requião. E a Paraná Educativa transmitiu a cerimônia ao vivo. A assinatura do contrato da compra dos 1.100 ônibus destinados ao transporte escolar aconteceu na sede da indústria de ônibus Mascarello, empresa que venceu o segundo lote da licitação do governo do estado e que vai entregar mais de 600 veículos. Diversas autoridades de Cascavel e região, representantes da comunidade e funcionários da indústria acompanharam o governador Roberto Requião neste ato solene. O investimento do governo do Paraná passa de 130 milhões de reais e faz parte do programa estadual do ônibus escolar, que tem por objetivo melhorar a qualidade educacional. Todos nós paranaenses estamos de parabéns hoje. É o maior programa de todos os estados do Brasil e quem sabe até do mundo. Comprar 1.100 ônibus para dar esse acesso ou permanência de qualidade para os nossos alunos, O Paraná está de parabéns e acredito que cada um de nós, sabendo que vai ter uma educação melhor no Paraná, também estamos. Para a empresária Celinha Mascarello, a assinatura deste contrato de compra de ônibus deve gerar centenas de empregos em Cascavel. Graças a sua ação, governador, a Mascarello está na contramão da crise. Sr. Governador, é muito gratificante terminar o ano e iniciar um novo ano com essa boa notícia do Sr. Gaspar no nosso estado. Atrás desse processo que culmina no contrato que nós assinamos agora, está uma prioridade absoluta desse governo do Paraná. O governo da Carta de Puebla, o governo da opção preferencial pelos pobres. Atrás desta compra de ônibus, está a intenção do governo do estado de garantir o emprego dos funcionários da Mascarello. Mais do que o emprego dos funcionários da Mascarello, a contratação, não é isso Celia, de mais 350 trabalhadores. A Volvo demite uma empresa sueca instalada em Curitiba com mil favores e a Mascarello o contrata. Em segundo lugar, está a necessidade absoluta de que empresas como a Mascarello, que produzem veículos com tecnologia e experiência brasileira, se mantenham abertas. Nós não queremos empresa fechada no Paraná e trabalhador demitido. A grande luta é pela manutenção dos empregos e, atrás disso tudo, uma moldura de fundo absolutamente necessária, a melhoria da qualidade de educação.